É isso aí pessoal, quinta-feira 9 de julho de 2015, Santos, olha só o espetáculo de fim de tarde da natureza, né? Bonito demais, céu com tons alaranjados, azul, enfim, bonito, né? É isso aí, mostrando para você um pouquinho de Santos, um pouquinho do fim de tarde, ali temos a fortaleza de Santo Amaro, da Barra Grande, mais adiante, e aqui as tradicionais muretas, que são símbolos da cidade de Santos, com certeza, né? Olha só que legal, e aí a gente tem um visual completo da cidade. As muretas, e a hora de Santos já começa já a se iluminar no final de tarde. Muita gente andando, hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, tem bastante gente curtindo aí, não sou só eu que estou curtindo esse final de semana, esse final de tarde, né? Início de final de semana prolongado para muita gente, aqui na Baixada Santista, céu azul. Dá vontade de ficar aqui um tempão, né? Só contemplando aqui, vendo o mar, vendo o oceano, enfim. Tudo o que um final de tarde deste pode oferecer. Bonito demais, né? Vamos dar uma olhadinha ali? Um lugar onde tem pessoas até que pescam também, né? Vamos chegar aqui, olha, é um privilégio, né? Você ver o final de tarde, ver aí a Orla de Santos, como sempre, cheio de pessoas, famílias e tudo mais, que vem aproveitar um pouquinho da nossa cidade, né? Aqui, a gente tem uma visão bem ampla da Orla de Santos. Vamos dar uma olhada aqui, chegar aqui, olha, nessa mureta. Ah, que legal, né? Sensacional. É isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da nossa Orla, para você, a como que está em qualquer lugar deste mundo, ver um pouquinho, especialmente aos Santistas, que já estão mais distantes da cidade. A cidade continua aqui, bonita. É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos para você. Um grande abraço e até a próxima.